Seguimos acompanhando. Deputado Carlos Manato, que preside esta sessão, senhoras e senhores deputados. Na história da civilização, são muitos os exemplos de intolerância religiosa, de repressão cultural, de censura, todos patrocinados por sentimentos totalitários. Somente no século XX e século XXI, nós podemos citar Hitler, o Talibã, o exército islâmico, que perseguem escritores, que perseguem artistas, que destroem esculturas. Que, enfim, por causa da fé, por causa de dogmas, deixam transparecer os seus sentimentos totalitários. Isso, para mim, sempre pareceu muito distante do Brasil. Mas, de repente, esse monstro, esses ovos da serpente, começam a chocar em nosso país. Casos de intolerância religiosa cresceram 4.940% entre 2011 e 2015. 4.940%. Agora mesmo, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, uma umbandista foi apedrejada, porque a sua vizinha evangélica dizia que ela estava possuída pelo Satanás. No Rio de Janeiro mesmo, a semana passada, uma Ialorixá foi atacada por sete traficantes fortemente armados, que destruíram todo o seu templo religioso e picharam as paredes do templo com a frase, só Jesus salva. O enraizamento de ideias fundamentalistas na sociedade é um risco incalculável. Crescem no Brasil a intolerância, o ódio, as censuras. Tudo isso estimulados por religiosos e por políticos, que se aproveitam da ignorância de grande parcela da população e distorcem o significado de diversas manifestações. Precisamos reagir a isso, principalmente quando autoridades públicas, como o prefeito de São Paulo e o prefeito do Rio de Janeiro, se aproveitam dessa ignorância para tirarem proveitos políticos, instalando no Brasil uma onda de... Para concluir, senhor presidente, uma onda de perseguição que remonta a Hitler, que remonta aos talibãs, que remonta ao exército... ao EI. Obrigado, presidente.